O que aconteceu de fato? De fato, sim. Se você for escolher alguém pra ser o culpado, entre eu e Otávio, com certeza sou eu mais. Mas é um ponto importante. Por que será, né? É um ponto importante. É o seguinte, eu cheguei pra ele e falei. Otávio, Otávio falou. Ah, vai lá, pega uma... Eu tô elogiando sua voz aqui, Adela. Tá, é. Você poderia dar uma boa noite pro chat? Dê um tostão da sua voz. Boa noite, chat do Cazé. Boa noite, chat do Otávio. Boa noite a todo mundo. Aqui é de madrugada, a gente tem que falar baixinho, né? Que isso! Que arrepiado, viado. Eu tô duro e não digo em relação à minha saúde financeira. Você acabou tua live, Beltrão? Não, eu tô em live ainda. Então dá boa noite pro chat do Beltrão também. Não, é porque ele tava na minha live. Não, mas é só pra eu ver de novo a voz dele. Ah, tá. Boa noite, chat do Beltrão. Boa noite, Cazé. Boa noite, Otávio. Perfeito. Caralho, eu fiquei com o cu melado. Sabe quando sai uma aguinha? Fiquei com o cu melado. Baixou o nível, né? Baixou o nível, né? Baixou o nível, cara. Não, desculpa, porra. Estamos entre amigos aqui, né? Não, eu tava dizendo... É, ainda sou seu amigo? Você lembrou dessa história? Você ficou meio chateado? Não, fiquei bastante. Meu chat viu. Não, é só porque é o seguinte. Eu tava comentando hoje que durante o jogo do famigerado carioca, toda transmissão eles deixam vazar o áudio. Mas é toda. É muito perigoso. Porra, e tem tipo de transmissão, por exemplo, que você tá vendo o jogo e tu vira pro teu comentarista e fala, caralho, que jogo de merda, hein? Porra, ou tu fala... Entendeu? O que eu tô falando é o seguinte. Porra, o Dudu Monsanto, ele é um cara muito apaz. Porque, tipo assim, ele podia chegar e falar assim, porra, o Gabigol é uma marra do caralho, hein? Brigou com o Aleph Manga. Um exemplo bobo, um exemplo bobo. E os caras iam perturbar o saco dele. Ele só mandou um pouco, teve até gol do Misha. Gol do Misha. Não mandou nada demais, né? É, não mandou nada demais. Quem vai falar isso, cara? Pois é. Parecia que ele sabia que tava sendo gravado, que tava vazando, né? Qualquer narrador ali podia humilhar o Michael, pô. Então, é o que eu tava falando. Eu aprendi... Ele se emocionou, tadinho. Eu aprendi... Eu aprendi essa lição que o Monsanto deu pra gente hoje da pior maneira possível, que é dessa história que a gente tá contando, da punheta, e o Guilherme Beltrão, um produtor, filho da puta, né? Não há necessidade. Não há necessidade. Durante o momento... Calma aí. Durante o momento do narrador ao vivo, eu estava no ar. Ele veio no meu ouvido e fala, bate uma punheta. Eu estou no ar, naquele momento. Eu não estava fora do ar, não. Eu estava ao vivo. De fato, tu não mentiu, né? De fato, tu não mentiu. Mas o que aconteceu foi o seguinte, pra galera que tá chegando agora e quer ouvir meu ponto de vista da história. Mais uma vez. É. Nessa época eu falava no ouvido do Otávio. A gente foi ganhando intimidade, e aí eu resolvi falar um dia que ele estava chamando o intervalo e ele virou nessa vibe... É, é porque ele estava num tom, né? Ele estava assim, pô, agora é a hora que você vai lá no banheiro, vai na cozinha, pega uma água, bebe um refrigerante. Aí eu fui e falei, bate uma punheta. É, então, é o seguinte, é o seguinte, era um Sunday Night Football, era um Sunday Night Football de madrugada. Então era domingo de madruga, tá ligado? Bem de madruga já. Calma, era o two-minute warning que estava chegando. Então era o último intervalo, era o último intervalo, tá ligado? E o jogo estava pegadão, assim. Estava com grandes chances de ir para um overtime, uma prorrogação. Então eu estava construindo para, tipo, a galera... Ó, é o último intervalo, se tu tem que fazer uma parada agora, irmão, faz rápido, porque a gente vai voltar e é a definição do jogo, é o gran finale, tá ligado? Inclusive uma punhetaça, né? É, então eu estava construindo, ó. Porra, se você quer fazer alguma coisa, vai agora, irmão. Vai na cozinha, vai no banheiro, acorda a sua namorada aí do lado, faz o que você tem que fazer, porque o jogo vai voltar e vai pegar fogo. Eu já entreguei rindo, porque o Beltrão, nesse momento que eu estava construindo, ele vem, vai, bate uma punheta. Aí eu entreguei rindo. Eu ia chegar nesse ponto, eu ia chegar nesse ponto. Porque o Otávio já deu uma escapadinha ali, ele deu uma derrapada, né? Ele deu uma derrapada. Eu já dei uma risadinha, mas passava batido, né? O quê? Eu queria só saber qual foi o ponto que comprometeu a sua carreira profissional. O que aconteceu? Não, então. Calma, aí vai vir, aí vai vir. Aí eu falei isso, fiz essa brincadeira, né? É uma brincadeira sadia. Gente, quem nunca, né, gente? Quem nunca chegou no ouvido de um narrador ao vivo e falou Batman? Quem nunca, gente? Ah, tinha que ver. Beleza. Depois tu virou crack. Levinho, levinho, levinho. Aí eu cheguei e falei isso, o Otávio deu uma risadinha e aí foi pro intervalo. Tá, deixa eu pegar desse gancho aqui, porque eu consigo contar do ponto de vista de quem estava na cabine de transmissão. E eu tenho um detalhe importante que me dá culpa. Opa, eu tenho um detalhe importante que me exime da culpa. O meu chat falou, eu sei exatamente o dia que foi isso. Dia 15 de dezembro de 2014. Descobri um tweet. Caralho. Ah, é. Então ele achou o hashtag punheta não é aí. Exatamente. O hashtag punheta não é aí. A galera assumiu uma hashtag em homenagem ao Otávio Neto. Sim. E bombou na madrugada. Punheta não é aí. Tá sumindo de novo, né? Isso é que me deixa maluco, né? Porque você pediu pra galera tocar uma punheta. Era o Eagles e Cowboys, o maluco que tuitou. Otávio Banzo tem ejaculação precoce. Falou que ia bater uma no intervalo e durou dois minutos. O Dix for ruim, fodeu. Henrique, lá já é Macedo, lá de Belo Horizonte. Ô, minha beleza. Grande, Henrique. Hoje ele tá na live e tá lembrando que ele foi o percursor dessa hashtag, né? Mas beleza. Aí, o que que acontece? Eu construí o intervalo e a gente tinha uma vinheta, que era uma vinheta rock and roll pra caralho. De Mitsubishi. Não era de Mitsubishi? Não, não. Depois herdou essa vinheta, mas a vinheta já era da NFL. Já fiz muita entrega de Mitsubishi. E aí ela fazia e começava o comercial. A primeira peça publicitária, o primeiro filme publicitário do intervalo comercial. Eu estava com o grande amigo Rafaão Martins nos comentários, que aliás também está aqui na Twitch. Sigam o Rafaão Martins com o PH. No meu chat tem um comando, exclamação Rafaão com o PH, Rafaão. Vai direto o link da live dele. E sigam ele aí. O Rafaão era grande mesmo. Hoje ele é Rafainho. E o Rafaão estava do meu lado, ele percebeu que eu entreguei para o comercial rindo, né? E ele olhou para mim e falou, antes disso, o detalhe que me exime de culpa. Eu fechei o meu microfone. A gente estava narrando no headset, né? Microfonezinho aqui do fone. Eu cliquei no botão off do meu microfone. O meu microfone estava fechado. O Rafaão não. O Rafaão virou para mim e perguntou, o que você está rindo aí, cara? E isso a gente está rolando, né? A vinheta dele foi no meio da vinheta. A vinheta estava lá na guitarra, ninguém ouviu ele falando isso. Estava lá o tan, 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 nan, nan, nan. E ele, o que você está rindo aí, cara? O que você está rindo à toa? Aí eu, ah, o Beltrão, né, mano? Está aqui no meu ouvido desfilado da puta. Ele, o que o Beltrão falou? Aí eu, bate uma punheta. Só que esse bate uma punheta saiu no exato momento. Tan, 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 nan, 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 tan, 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 nan, 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 tan, 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 tan. Bate uma punheta. E aí veio o primeiro intervalo. A primeira peça publicitária. 28 a 27 para o Cowboys. Um oferecimento de tocar uma punheta. É, então, esse bate uma punheta, ele ficou naquele framezinho. Aquele frame sonoro, aquele vazio, aquela penumbra entre a vinheta e a punheta. Ele veio o intervalo comercial. O meu microfone estava fechado. A sensibilidade do Rafão estava do tamanho do Monte Everest, porra. Porque o filho da puta do operador de áudio não fez o trabalho dele como deveria. Deixa eu entrar aqui no ponto. Tudo isso aconteceu de fato. Sim, eu falei. Bate uma punheta. Aconteceu, né? Gente, a gente, o ser humano está sujeito a erro, né? Pergunta, né? E aí o que aconteceu? O timing foi muito cruel. Como diria o Gaulês, o timing é cruel brasileirinho. O timing é duro. É, é duro. E aí, quando deu essa merda, eu ouvi. Eu ouvi. Porque o que acontece? Quando o Otávio está falando, eu estou falando agora da perspectiva de quem é o produtor, né? Eu estou dentro do suíte, né? Que é a grande nave que faz o bagulho estar no ar. A nave mãe. A nave louca. Exato. A nave louca. Está lá no estúdio. É o centro de comando do Zordon ali. Exato. Isso, isso. Aí, o que aconteceu? Você tem a monitoração interna e a monitoração externa. A monitoração interna é o quê? Quando o Otávio fala alguma coisa internamente, sai para a caixa de som do suíte. Sai na caixa de som do suíte. Então, tipo assim, eu sei que ele está falando isso e não está indo para o ar. Quando o Otávio fala na monitoração externa, sai no áudio do que estaria saindo para o ar, que é um outro canal de áudio que sai no suíte. Esse é o Batman Poeta e dá para diferenciar o som. E aí, quando eu vi que estava o som sendo diferenciado, no caso do Otávio que estava falando do Batman Poeta para o ar, eu já tranquei meu cu. Eu falei, porra, deu merda. Porque realmente deu para ouvir. Tipo, não foi um bagulho muito, muito, muito nítido, mas deu para ouvir. Tipo assim, tanto que as pessoas repararam. Algumas pessoas... É, não era para ser nítido porque não foi pelo meu mic. Foi pelo mic do Rafão que estava distante. Só que ele foi num momento que não tinha som nenhum. Foi tipo assim... É, foi num buraco negro. Só que tem um ponto que salvou a gente, cara. Um ponto que salvou a gente. Que foi... Quem ouviu... Era madrugada, então muita gente estava assistindo pelo iPlus. Sim, isso. E tipo, no telefone, no fone. Essa galera ouviu. Quem estava na TV não ouviu. Quer dizer, mais... É o que tu acha, né? É, mas é porque faz sentido, cara. Porque não foi alto, não foi nítido. Mas dava a perceber. Aí, uma das coisas que eu fazia, além de falar, a Paty, uma poeta no ouvido do Otávio na transmissão da NFL, era também checar, monitorar a hashtag para pegar participação. Informação. Enfim, informação e tudo mais. Quando eu comecei a ver a hashtag que era a NFL no esporte reativo, que era a hashtag de sempre, começou. Alguém ouviu isso? Aí eu já... Aí eu... Irmão, podia ser qualquer coisa. Eu já estava entregue. Eu já estava na merda. Cheio de medo de ver a merda. Aí o outro... Cá, 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 cá. Aí eu falei, bom, foi bom enquanto durou, né? É. Eu quis trabalhar com a NFL, tive essa oportunidade durante pouco tempo, porque foi em 2014, eu tinha acabado de entrar no TV. Agora você me demitiu. É, vou ser demitido, mas vou sair de cabeça erguida. A intenção é essa. Com o pau erguido, no caso. Vai ser um passo para trás para dar 2%. Era isso, já estava nessa mentalidade. Perfeito, perfeito. E aí, mano, puxaram a hashtag, punheta não é isso. E foi aí que tudo... E aí, tipo assim, e aí o que aconteceu? Eu não coordenava a transmissão, eu produzi, o coordenador veio perguntar, tipo assim, o que aconteceu? Ah, eu tive que falar, né? Falei, cara, aconteceu isso, isso e isso, porque, tipo assim, o operador de áudio, o apelido dele era Homem Bomba. É. É, sim. O famigerado Homem Bomba. A gente falou dele. A gente já falou sobre ele recentemente aqui. Só a galera do meu chat que não pegou as histórias, o Homem Bomba era um... Na live com o Luizinho, a gente falou dele. Era um sujeito que ele era um pouco... Como eu posso dizer? Hostil, né? Ele não tinha tantas habilidades sociais, né? Ele era um cara meio recluso e era meio esquisito. A gente chamava de Homem Bomba porque, cariosamente, a gente achava que em qualquer momento ia entrar na TV e ia explodir tudo. Isso. Certo? Por isso que o primeiro Homem Bomba mas a gente não falava isso para ele, né? Era pior ainda. Ele não conversava com ninguém, porra. É, até porque não tinha como falar isso com ele. Quando a gente passava o feedback, por exemplo, esse problema de sensibilidade de microfone, o Otávio já tinha há um tempo. Sim. Tipo, não foi o bagulho que veio do nada. Não, porque esse filho da puta do Homem Bomba, o teste que ele fazia com a gente era a única comunicação que ele fazia com a gente. Era isso aqui. Fala pra teste aí. Era isso. Era isso. Ele falava. Fala pra teste aí. É isso mesmo. Aí eu falava e tal e ele não dava nenhum feedback. Tipo, tá bom, não tá. Se tivesse ruim, ele ia ficar falando falar pra teste até ficar bom. Tava uma merda, óbvio. Ele nunca falava. Pô, pro microfone do Rafão, a minha sensibilidade, a distância dele, vazar no mic dele pro ar, você imagina como é que tava a voz do Rafão no ar, pô. É. Né? Mais estourada do que o Casimiro na Twitch. Não tem jeito. Fala pra teste aí. Ó, bonito, bonito. Enfim, aí o que aconteceu foi isso, cara. E aí, no dia seguinte, eu já acordei já numa vibe do Hello Darkness, Miles. Na tristeza da emissão. É, já acordei. Eu acordei sem pego, né? Na minha cabeça. Eu não sei nem como eu terminei aquele jogo, mano. Aí... Pô, mano, tu fica nervosão mesmo. Não, nervoso. Não, eu fiquei enroladão. Eu falei, acabou. Eu achei que eu ia ser demitido também. É, eu falei, acabou. Minha carreira acabou. De palavras pesadas, né? De palavras pesadas. Mas aí, se a chefia tivesse pegado o... Esse rolê, vocês viram o teu feedback na hora ou só no dia seguinte? Não, agora que é a história, ó. Não, é isso. Aí, no dia seguinte, fui chamado pra ser... Pra prestar esclarecimentos, né? Sim. Transparência é o nosso nome, né? Sim. Transparência é o nosso nome. A gente deu um livro aberto. Aí eu falei, aconteceu isso, isso e isso. Errei. 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 Sim. É, e a gente... Mas, tipo assim, foi uma conversa com o meu gestor, não foi com o meu chefe, foi com o Breno na época, não foi com o Coreixas. E eu recebi um e-mail. Nessa época, um e-mail, isso foi um peido. Caralho, moleque, parecia uma casa velha, pô. Parecia um pedido de socorro. Caralho, moleque, parece um serrote. Tá com um serrote no cu, filho da puta. O mais, assim, eu acho que... É porque aqui no OBS, cara, tem um supressor de som. Nas outras lives, eles ouvem mais alto, eu acho. Ah, entendi. Eu acho magnífico que quando o caso é peido, o chat dá nota. Isso é lindo, cara. Pô, mas o meu chat foi baixo. Uma média com cinco. Essa interação me pega também. Me pega também. É, deram nota três aqui. Cinco, três, certo. Se eu forçar o peido pra sair alto, eu tenho risco de me esvair em merda, né? Então eu não faço isso. Nesse momento, né? Melhor não, é. Enfim, aí o que aconteceu? Eu tive uma conversa com o meu gestor, expliquei pra ele, e com o meu gestor, eu fui um pouco mais aberto, né? Falei como se vocês estavam com um amigo mesmo. Até porque o Breno não era não. Soei o plantão e deu merda. É, exatamente. Falei, pô, vacilei, irmão, mas foi um acidente, porque realmente foi um acidente. Claro. E aí eu recebi um e-mail, eu, Otávio Neto, e acho que o coordenador da transmissão. É isso aí, João. E o dono do esporte orativo, praticamente, né? O cara abaixo do presidente, era o diretor geral, era o cara que mandava em tudo. E aí ele mandou. O nome do e-mail era Questão Punheta. Isso me pega de uma maneira diferente, tá? Questão Punheta. Era o assunto do e-mail. E aí o e-mail era duas linhas, eu lembro exatamente desse e-mail. Era assim, boa tarde, senhores. Gostaria de me reunir com vocês para conversar sobre a Questão Punheta. Abraços. Ninguém respondeu o e-mail, ninguém nunca teve essa reunião. É isso. Graças a Deus. Moleque, eu me lembro um dia, na minha segunda semana de aí, que circulou um e-mail na TV, que o nome do e-mail, o título do e-mail era Vaso Sanitário. Porra. O corpo do e-mail era um vaso que estava cagado na tampa, no tampa. Sim, sim. E aí, tipo assim, era um bagulho assim, senhores, era o presidente, o MP, o MP. Tempos mais simples, né? Tempos mais simples, mandou assim, senhores, havia pezes no tampo do vaso. Não é possível que uma empresa séria isso aconteça. Ó, tá parede de rir agora. Peço a todos que, tipo assim, meio que, tipo assim, não caguem fora. É, então, tipo assim, era meio que, porra, ele não ia falar, pô, quem que cagou? Ele meteu, tipo assim, não caguem fora, pô. Tu tava na época do e-mail do Cocô no Mictório? Nossa, rolou isso, mano. O maluco largou o fone. Tu tava já na TV? O maluco cagou no Mictório do segundo andar, mano. Foi mais ou menos por aí. Mas rolou e-mail, pô. Não sei se foi e-mail ou se foi um post nas internas. Tinha nas internas, né? Nas internas era um grupo no Facebook, tá ligado? Virava o mural da empresa. Sim. Eu não lembro agora exatamente se era um post, se era um e-mail ou se era um post nas internas. Mas rolou a foto e, tipo, não caguem no Mictório. Fizeram um crime. Cometeram uma arruaça do tamanho do mundo no banheiro do segundo andar e ficaram interditados por uma semana. Alguém que usou. Porque cagaram no Mictório, tá ligado? Cara, é muito bizarro como que o... É óbvio, né? Tipo assim, não caguem no Mictório. Virou um tema... Moleque, bizarro. Que bizarro.